O meu primeiro pagode, uma bomba que explodiu Foi um pagode em Brasília que até hoje não caiu Nasceu do som da viola, está deixando o banqueiro Lá na casa do Ibope, fala o pagode primeiro Nasceu em três corações, aquele que é o rei da bola E o rei do pagode nasceu, graças a Deus é o melhor O meu pagode é um rocheto, é pedreira que não rola Quem diz que o pagode cai e tá doente da caixola Querendo tirar a pinta que tem na pena da gola O pagode verdadeiro tem que ter som de viola Nasceu em três corações, aquele que é o rei da bola O rei do pagode nasceu, graças a Deus é o melhor Meu pagode está tinindo no salão e no derreiro Tá na boca do caboclo, tá no pé do batuqueiro Eu já tô desconfiado que até Deus é pagodeiro Carnaval é quatro dias, meu pagode é o ano inteiro Nasceu em três corações, aquele que é o rei da bola O rei do pagode nasceu, graças a Deus é o melhor